Olá, começa agora o Câmara Notícia e na edição de hoje. Vereador questiona pagamento de multas da INDEC somente na Caixa Econômica Federal. E Prefeitura entrega obra de pavimentação e drenagem no Jardim Uruguai. E hoje você fica sabendo das regras que compõem a Carta Olímpica. Agora, no Câmara Notícia. Neste sábado, a Prefeitura promove a assinatura da Ordem de Serviço da Pavimentação e Drenagem do Jardim Uruguai. O vereador Edson Ribeiro falou mais sobre a obra. Durante o intervalo regimental da 25ª Reunião Ordinária, o vereador Edson Ribeiro reforçou que a Prefeitura já está realizando a manutenção no Jardim Uruguai para a entrega da obra à população neste sábado, dia 30. Começou com a indicação do vereador de 27 de fevereiro de 2013, porque o projeto Uruguai era o mesmo sistema do satélite Iris 1, mesmo sistema do São Judas Tadeu, e graças a Deus estamos sendo contemplados com asfalto naquela região. Inclusive, conforme o satélite Iris, todo mundo sabe, que passou 59 anos sem o asfalto, sem a pavimentação, o Uruguai assinou o mês de retrasado a ordem de serviço do São Judas Tadeu e já está fazendo o asfalto, já está sendo contemplado do São Judas Tadeu e agora o prefeito vai assinar a ordem de serviço, graças a Deus, do Jardim Uruguai, aquele povo que tanto necessita da pavimentação. Inclusive, muito esgoto na rua, era muito problema. O programa de pavimentação e drenagem da Prefeitura de Campinas vai beneficiar 24 bairros carentes da cidade e aproximadamente 200 mil pessoas. Serão, no total, 140 quilômetros de ruas asfaltadas e 60 quilômetros de vias recapiadas, ao custo de 300 milhões de reais. E o vereador Aurélio Cláudio protocola requerimento questionando a exclusividade da Caixa Econômica Federal em receber as multas emitidas pela Indec. Receber multas de infração de trânsito já não é algo agradável. Imagine ainda encontrar burocracia para poder pagá-las. Foi o que aconteceu com essa representante comercial que tentou, recentemente, pagar uma multa emitida pela Indec, a empresa que gerencia o trânsito em Campinas. Você passa o código de barras, você está dentro do vencimento, você consegue pagar. Hoje, não mais. As multas que eu tenho aqui são do ano passado. Essa que eu tenho deste ano, pronto. Eu já não consegui pagar. Eu não consegui pagar de nenhuma forma. Eu uso muito a internet, preferencialmente, porque é uma comodidade. E eu não consegui pagar em nenhum dos bancos que eu tenho conta, porque dizia que não era cadastrado. E aí, eu tive que ir até uma lotérica. E na lotérica, a moça também me informou que não poderia receber. Que agora, as multas da Indec são pagas única e exclusivamente na Caixa Econômica Federal, onde eu perdi pelo menos 45 minutos. Reclamações como esta chegaram ao vereador Aurélio Cláudio, que apresentou um requerimento, pedindo informações a respeito da medida tomada pela Indec. Foi tomada essa decisão pela Indec, e que nós achamos absurdo. É um retrocesso que nós queremos tentar alterar. Porque hoje, com todas as facilidades que existem da internet, nos apoiando para emitir novos boletos, e pagar pela própria internet, uma atitude retrógrada dessa, impondo apenas um estabelecimento bancário para nós pagarmos nossas multas. Está uma reclamação geral, muitos reclamando, muitos indagando dessa arbitrariedade, posso até dizer, por parte da Indec, que impôs essa sanção. Nós já somos prejudicados pela multa, agora vamos ser prejudicados novamente, que teremos que ir até uma Caixa Econômica Federal. Para a Inês, acostumada a utilizar serviços bancários pela internet, e que já pagou multas por esse sistema, a exigência da Indec vai na contramão das facilidades para o pagamento das contas. A Prefeitura terá 15 dias para responder o requerimento, prazo prorrogável pelo mesmo período. Mas o vereador, além das explicações da empresa, quer que a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara discuta o assunto. Eu estou pedindo ajuda ao presidente da Comissão de Defesa e Direito do Consumidor, o vereador Cidão Santos, para que ele também entre junto com a gente nessa tentativa de acabar com essa imposição feita pela Indec. E a previsão para o fim de semana é de sol entre poucas nuvens e temperaturas baixas. A mínima para o sábado fica em 13 graus e a máxima em 21. Já no domingo, previsão de mínima de 11 e máxima de 20 graus. E a abertura do 43º Congresso Mundial de Pesquisa em Dança, que acontece aqui em Campinas, contou com a presença do coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus, que foi homenageado pela Câmara com o Diploma de Mérito Cultural. Foi difícil conter a emoção em uma noite recheada de arte inclusiva. O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, padrinho do projeto de dança Humaniza, recebeu o Diploma de Mérito Cultural, título cedido pelo vereador Jorge da Farmácia. Esse tipo de iniciativa inclusiva, através da dança, é de extrema importância, tanto para quem oferece isso, quanto para quem participa. É, eu acho que já não deveria ter nenhuma distinção, né? Eu acho que já deveríamos partir desse conceito, desse pensamento. Não existe diferença. Ou se existe, temos que respeitá-la. As diferenças estão aí. Mas não devemos estar, como já prevendo, ou já antes de qualquer ação, considerar que a fulana é diferente, não pode sair. Eu acho que toda atividade tem que ser inclusiva, porque cabe a todos nós participar e fornecer, dar elementos que possamos estar juntos, tanto contribuindo com o nosso trabalho, ou até nos reciclando com tantos profissionais que têm grande competência na área. Então, eu acho que a dança tem esse fator importante. Eu acho que ela é tão completa nesse sentido, que não só a questão física, mas a questão também psicológica, a questão até, vamos dizer assim, espiritual da pessoa. A pessoa passa a ter uma outra visão da vida, uma outra visão, os conceitos mudam muito e passam a ser mais participativas e solidárias, inclusive. Eu acho que a dança é um fator importante na vida. Deveria ser fazer parte da escola, desde o primeiro contato da criança, que se tivesse atividades musicais e com dança, acho que o mundo seria bem diferente. Surpreendido pela homenagem, Carlinhos não escondeu a emoção na hora de receber o diploma. Me permita chamá-lo de meu amigo, e que sou uma figura popular e conhecidista na cidade, lida com a vida e a saúde de muitos, e principalmente do interesse, pela Câmara Municipal de Campinas, pelo interesse, pelos interesses da cidade. Quero te agradecer muito por isso. Eu vou guardar esse momento e esse registro com muito carinho, com muito amor. Um homem abençoado, o Carlinhos de Jesus, o próprio nome já disse, é um Jesus, é um homem que veio para incentivar esse belíssimo grupo, humaniza, que faz essas belíssimas apresentações, traz os seus familiares, consegue trazer um sorriso dessas crianças que têm esse tipo de deficiência. Isso é gratificante, isso é uma obra divina, e Campinas só vem a ganhar com isso. Acho que todos nós, seres humanos, algum tipo de deficiência tem, sabe, eu, você, as pessoas que estão aí, mas nós temos que enxergar de uma maneira diferente, uma maneira inclusiva para que nós consigamos cada vez mais viver harmoniosamente e bem, todos juntos, por um Brasil melhor, por uma cidade melhor, por uma Campinas melhor, uma Campinas cada vez mais inclusiva. E a seguir, começa neste sábado, a campanha de vacinação contra a agrícola. Foi sancionada a lei que dá nome à nave-mãe da Gleba B. Ela agora se chama Prefeito Francisco Amaral. Agora é lei. Foi sancionada pelo Prefeito Municipal a lei que nomeia a nave-mãe da Gleba B, na região do Parque Osiel, de Prefeito Francisco Amaral. No total, a creche tem 326 vagas para crianças, entre 0 e 5 anos e 11 meses. Segundo o autor da proposta, vereador Jairson Canário, a ideia é homenagear o ex-prefeito, que morreu em 28 de janeiro de 2016, aos 92 anos de idade. Eu tenho o prefeito Chico Amaral como pai da ocupação do Parque Osiel. Por causa dele foi o que aconteceu da gente ter nossa moradia hoje. Então, a creche é um lugar onde as crianças iniciam seus primeiros ciclos de vida. Então, para nós, nada mais importante do que dar essa homenagem àquele que nos acolheu na cidade de Campinas, nos ajudando a ter nossa moradia. Em seu último mandato, em 97, quando os moradores da região sofriam pressão para deixar o local, Chico Amaral se engajou à luta deles e declarou a área de utilidade pública. Então, o nome da creche da Gleba B, que faz parte do ZEL, de o nome do prefeito Francisco Amaral, para nós, se tornou um motivo de muito orgulho e carinho por o nome dele naquela creche. O dia da empregada doméstica, comemorado em 27 de abril, foi tema de uma solene na Câmara Municipal de Campinas na noite desta quinta-feira. Por autoria do vereador Ângelo Barreto, do PT, as duas homenageadas já fizeram parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. Carmen Bernardes defendeu a categoria por uma década e recebeu a medalha Laudelina de Campos Melo. Já Maria Aparecida Lanciotti recebeu a medalha pelo seu histórico em defender as trabalhadoras domésticas. E a solene aconteceu no plenário da Câmara e contou com a presença de amigos e familiares das homenageadas. O evento pode ser acompanhado na íntegra no nosso canal do YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. E a campanha de vacinação contra a gripe começa nesse sábado, 30 de abril, quando todos os 64 centros de saúde da cidade estarão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde. As doses ficam disponíveis até 20 de maio. A imunização acontece em duas etapas, começando a partir dos maiores de 60 anos, crianças de 6 meses até 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e indígenas. E a partir de 9 de maio, a campanha é voltada também para as pessoas com doenças crônicas, a população carcerária e os demais profissionais de saúde. Então, fique atento. O vereador Jorge da Farmácia falou sobre a primeira academia adaptada para as pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Para explicar o projeto, a Câmara recebeu a Associação de Deficientes e Idosos de Campinas. No mês de maio, Campinas vai receber a primeira academia adaptada para deficientes. E para explicar como vai funcionar o espaço, o vereador Jorge da Farmácia convidou a associação responsável pelo projeto, que tem uma parceria com o governo do estado e vai atender gratuitamente quem tiver alguma deficiência. Estamos trazendo para Campinas uma nova realidade, que é essa academia voltada para o terceiro setor, que é um setor totalmente desprovido, e também para as pessoas de média idade em diante. O público idoso também será atendido na academia. Cada ano que passa, o público idoso cresce muito, está crescendo demais. Hoje, Campinas, tem uma população de idosos, hoje refere-se a 13% à população de Campinas, os idosos. O vereador comentou a importância da divulgação do projeto, que traz inclusão. Para que Campinas saiba que tem uma academia que seja adaptada, para que nós consigamos cada vez mais retirar essas pessoas que ficam dentro das suas casas, para que nós consigamos incluir essas pessoas nos meios. Ou seja, ela vai estar fazendo uma academia com uma pessoa que não seja deficiente. Na mesma linha da academia adaptada, os aparelhos que estão disponíveis em parques e praças públicas também devem ser adaptados, assim como o playground. O projeto que tramita na casa é de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi. O vereador falou do projeto no programa Café com o Presidente. Esse projeto eu protocolei em 2010, é um projeto bastante antigo, que já passou em primeira discussão, mas logicamente a gente tem discutido junto à prefeitura, porque não adianta nós colocarmos o projeto simplesmente por colocar. O que nós precisamos é transformar esse projeto, essa lei em realidade. O parlamentar ressaltou no programa que há uma necessidade e pedido da população. Por que nós colocamos esse projeto? Exatamente por ser procurado por mães, por entidades, Pâmela, que muitas vezes vão a uma praça levar o seu filho com mobilidade reduzida para brincar e os brinquedos que tem nesses parques, nessas praças são os playgrounds normais, os que não são adaptados para as crianças. Com aprovação em primeira discussão, o projeto deve ser votado em breve. Agora, a Comissão Permanente de Política Urbana que trata desse tipo de assunto fará essa audiência pública através do vereador Zé Carlos, que é quem preside a Comissão de Política Urbana. E aí, depois sim, nós, depois de passar pela audiência pública, fazer todo o substitutivo, toda a adequação no projeto de lei, e aí nós colocaremos em segunda discussão, segunda votação, para que isso vire lei para a cidade de Campinas. Todas as ações que envolvem a realização de uma Olimpíada são regidas por um documento, a Carta Olímpica, um conjunto de princípios para a organização e o movimento olímpico. A Carta Olímpica foi criada em 1894 por Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O barão de Coubertin ficou famoso pela frase O importante é competir, um princípio que o documento procura difundir. Os principais objetivos da Carta Olímpica, composta por 61 regras, distribuídas em seis capítulos, são estabelecer princípios e valores do espírito olímpico definir os direitos e obrigações dos três principais órgãos dos Jogos Olímpicos, o COI, as federações internacionais e os comitês olímpicos nacionais, além do comitê organizador de cada edição dos Jogos. O incentivo ao desporto, a luta contra o doping esportivo e a promoção de um bom legado às cidades dos Jogos também fazem parte dos apontamentos da Carta Olímpica, que teve sua última atualização em agosto de 2015. A regra de número 40 tem causado discussões. Ela restringe a participação dos atletas que competem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em campanhas publicitárias, durante os períodos de competição e ainda 15 dias antes e 15 dias depois destes eventos. Eles só podem participar de campanhas publicitárias neste período com autorização do COI. O mesmo vale para treinadores, árbitros ou qualquer pessoa que integre oficialmente a delegação do país. E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho